Bom dia pessoal, amigos e amigas do canal Azar Ventura Professor Arnaldo, hoje 15 de Agosto de 2023, mais uma vez chegando aqui na casa do vô Bina, dessa vez para levá-lo para a primeira consulta da vida dele. Esse peixe aqui, quem mandou o dinheiro, pediu que eu comprasse, foi o Joaquim, blusa amarela. A de Santa Catarina. Mas ele mandou um bolo também para a gente tomar com refrigerante mais tarde, quando ele chegar mais tarde lá do posto de saúde. O rapaz vai ter que emprestar a vista dele, emprestar a vista dele, arrumar um calão e derrubar ele de calabreiro. Quer amarelo? Quer amarelo, deixa ficar preto. Muito obrigado amigo Joaquim, muito obrigado. Deixa, vai pegando a água, a favor. É, vou guardar aí. Olha Joaquim, todos os amigos inscritos do canal, a casa do vô Bina está aqui, olha. Parece que você dormiu aqui na sala, né, aí de armada. Aqui, já tomou o café. Eu fiz aqui o café, aí já fritei uma carne para ele aí, já montei os pés, a gente fez. Tá certo. Tem uma roupa nova ele daí para a gente pôr. Eu vou mostrar aqui, ele pediu colocar as raças aqui pertinho dele também, ele gosta de outro cachorro comendo perto dele. Vamos ver aqui na caseira dos cachorros. Caseira que vocês nos ajudaram, vocês mandaram o dinheiro, nós compramos, construímos né. Aí já está sendo usada. Passar um salto aqui para pegar a sal de uma fila doce a casa. Dá para ver que os cachorros estão ficando gordos, viu gente. Díssimo obrigado a cada um de vocês. Ele quer, ele não vem já já. Aqui como vocês sabem a caseira que ele morava, e agora essa maravilha, que foi um presente de vocês para ele. Agora se comer com farinha é seguro. É seguro. É seguro. É chanela para toda a onda. É. Para toda a ponda, menino. Isso é gente, bobina. É chanela para toda a ponda, menino. Mas tem que ter, mas cabe. Cabe sim. Muito bem, bobina. O bobina o senhor já tinha andado de carro algum dia? Já andou de carro? Já andou de carro. Então essa é a primeira vez, né. É. A viagem vai ser boa. O carro, rapaz. Pelo andar correndo. É seu recompensa legal. Mas se só cozinhar mais nele, vai logo devagar. Porque para virar nunca está melhor. É verdade. Nós vamos devagar. É. Vou baixar mais o vidro aqui para entrar mais um rentinho. Pois, pois. Fico muito feliz de, de andar com o senhor do meu carro. Aqui é o nosso carro. Não é meu não. É meu. É seu. É nosso. Eu sou muito feliz de andar junto. É de quem anda dentro. É. O dono. Se precisou, pulou para dentro, você é o dono. É. Agora nós vamos dar um passeio. Passear de carro para cima e para baixo. Isso é bom. Mas eu não vou acompanhar essa vida não. É, né. Não. Eu vou agora porque é justo. Seu rabo, mas eu não topo não. Não tem nada de perigo. É, né. De carro me matando gente. Mas ninguém está sabendo que a gente está correndo. Por que? Ah, rapaz. Deixa eu falar. Não tem precisão. Não é? Tá certo? É. Não tem precisão. Não tem pois. Te fecha. Te fecha. Vamos embora lá? Vamos lá. Vamos buscando Ferreira. É aqui mesmo. Pode botar a força que abre. Porque o carro é todo empoeirado. Isso. Vou botar o cinto de segurança aqui no Robina. A gente tem que andar com o cinto, né. Vou colocar o cinto de segurança no senhor. A gente tem que andar de carro. É amarrado. Não preocupa não que. Vai estar tudo certo. Olha o senhor que puxa o braço. Uhum. Bota o braço. Puxa o braço pra cá. Olha o que quiser. O desprego mas está seguro, né. Seguro. Eita Zé Filho. Tu tá tendo frio. E não sabe a tua sorte, rapaz. Olha essas companhias, rapaz. Aqui é só gente do bem. A sorte é boa, sua filha. Ela só está cada dia melhorando mais. Hum. 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 Alciado, viu? É. E tem que estar alciado. Rapaz. A banda de carro tem que ser bem amarrada. É. Pois é, Tonho. Pode dar um prazer muito grande ver o talho. É mesmo. Estamos andando com a arassombrada, né. É. Ainda bem que o carro é seguro, Robino. Olha aqui de couvira. Se tiver saladeira por aqui, não leva esse buraco. Meu amigo. Isso aqui pode virar um betaboy. É não, Robino. Está virando bem devagarinho assim. Vira quando a biçom anda feito um doido. É correndo demais. Mas, dando cuidado assim, não tem perigo não. É mesmo. Não me arrisceu, não. Não, Robino. Andar só de carro, não. Até porque as viagens antigamente eram pés ou eram costas de animal, né, Robino. É. Hoje está mudado, viu? Hoje todo pobre pode comprar um carro. Mudou tudo. E essa foi a primeira vez que sou dessa saladeira aqui. De carro, ó. Mas está gostando, não está bom? Não está de nada. Isso é porque... É juro que eu, mas não tenho nada de bondade. Só porque está sacudindo é que não está bom. Está bom. Nós vamos passar na casa do Mati, ó. Olha. Ele mora bem aí perto, logo. É. Tem que descer devagar, rapaz. Tem que descer devagar, rapaz. Tem que descer devagar, rapaz. A pobre está viajando porque está em perigo. É não, Robinho. Você está bem seguro. Sim. Aqui você está andando em quatro rodas, Robinho. A segurança é o chão, rapaz. Quando cai. Olha aí. Aqui nós estamos andando a menos de vinte quilômetros por hora. Ali nós estávamos descendo a dez quilômetros por hora só. Agora eu pensei aumentar um pouquinho, mas a gente está subindo. aqui. Faz dia que eu não passei por aqui. Faz dia, meu irmão. Faz-me aí, Robinho. Eu gosto de ter nesses salos e eu rio, mas... não me anima. Não dá, não. Eu não sei. Eu já desceu. Eu já desceu tudo. Desde o canal do Riacho, né? Será bem que o Riacho está seco aqui. A mentira está indo para mim, aqui é a turma do Matinho que mora aqui ó, Miúdo, Rogério, que é só mora que já queira, que é a turma do mundo, que é a turma do mundo, que é a turma do mundo, Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Nós estamos aqui na estrada do Sobradinho, que faz a divisa com a Maela do Meio. Nós estamos indo aqui na direção do Centrão, né? Fazer aqui a primeira consulta do Robina, a primeira consulta dele e toda a vida dele, desde quando ele nasceu, né? Hoje é a primeira consulta que a gente vai em direção aqui do Centrão. E lá vem o professor Arnaldo com o Robina, né? Fazendo esse percurso, né? Que é esse território aqui do riacho, né? Que é um riacho meio longo à distância, né? Mas tá dando tudo certo pra ele passar aqui. E é isso aí, gente. Vamos com nós. Até o Centrão. Viu? Logo, logo eu vou indo aqui. Porque logo, logo aqui eu vou deixar ele passar. Vou deixar ele passar porque aqui tem a outra estrada. Tem a outra estrada e logo, logo lá tem a outra ponte. Então vamos acompanhar aqui o professor aqui até a outra ponte. Vou aqui meio apressado porque eu tenho que gravar tudo. Esse momento que vai ser um momento muito curioso para os nossos contribuintes, né? E as pessoas também que nos acompanham aqui o canal Aventura do professor Arnaldo. Aqui é outro riachinho também que nós chamamos de riacho, né? Que é um garapézinho aqui que liga aqui o rio. Então acabamos de atravessar aqui. Graças a Deus deu pra passar tudo certo. A estrada é meio precária, né? Mas dividiu o inverno. Os caminhões pesados passaram e foram deixando a estrada um pouco escasso. Mas a gente está conseguindo passar, graças a Deus. E é isso aí, gente. Vamos com nós até o Centrão, viu? E aguardar aí pro próximo vídeo. E aí, está aí o Robino, o professor Arnaldo. Travessemos ali o riacho ali tudo ok. O riacho, o rio, né? E agora nós estamos indo a direção do Centrão. O Robino está dizendo que está dando ligeiro. Nós estamos chegando a malhada do... Malhada do meio, malhada do... Não, malhada do que? Malhada do meio. E é isso aí, pessoal. E continue com a gente, viu? Temos mais... Tchau, 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 tchau. E aí, tchau, tchau, tchau. E aí, tchau, 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 tchau. E aí, tchau, 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 tchau. E aí, tchau, 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 tchau. é só varia é, pois vamos lá vamos aguardar, se o médico não tiver a mente aguarda um pouco ali, sentado na sombra bom dia bom dia, bom dia você é um menino aqui para se consultar pela primeira vez da vida o meu nome cardeu o prego olha Robinho sente que gostou mas que coisa que coisa bonita esse negócio aqui vim pra cá menino passear é, passear esse menino aqui de camisa azul o nosso amigo Robinho nunca tinha vindo pra cá, nunca tinha vindo nem na maldade nunca tinha vindo mora ali no depois do sobradinho no pé do morro ele nunca, nunca foi ao médico nunca foi ao dentista, nunca foi à escola nunca tomou a vacina é o Zé Bina Zé Bina, a nossa e ele tá ficando pequenininho é ele? e forte, ele é morado não ora se é morado se eu vim da moração eu não tô morado ele vem da moração e não é morado esse braço aqui esse braço aqui nunca viu não é vacina viu nem injeção é forte é forte nós já estamos aqui rapaz não acredito porque nós dizemos de rola faz hora faz hora a gente vem devagar meio o caminho tá ruim eu cheguei filmando todo mundo sem pedir permissão eu posso filmar vocês também né ah porque eu cheguei filmando logo é mas não veio mais não pra cá não, só hoje mesmo fazia o que rapaz? aqui eu não vim descar e não vim buscar não veio não rapaz hoje só fui pra passear ainda vim passear só vim passear hoje e tomar conhecimento mesmo é pra ficar sabendo onde é é não, de lá eu mais posso a distância a distância aqui é nosso amigo Robina tá no canal usava aí tudo pro professor Arnaldo Robina aqui tem quase 90 anos mas não parece viu não parece não e tudo o alimento dele foi tudo natural foi quando se alimentou no mato um dia comia mambira um dia comia uma raposa um dia comia um camaleão um dia comia um tatu um dia comia um tejo um dia comia outra coisa comia um lagartixa um tatuja não me bate não comia eu não me bate não é aí é o chão da pessoa é descente pelas coisas é ele não come não quando ele queria beber ele ia lá no riacho e bebia no riacho aí bom melzinho ele tirava o italiano sem fumar sem nada e comeu mel é assim moço nós estamos aqui com nosso verdadeiro Tazã do Maranhão podemos chamar de Tazã também né viu ele viveu em torno de 70 anos no meio da selva sobrevivendo o que encontrava no mato sozinho é é Robina mas pela informação que nós temos parece que o carro do médico quebrou na estrada né vamos torcer para que ele apareça e conserte logo né é é aí vai dar certo não 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 faz para andar não essa é da gola porque estava fraca eu arrebentei e estou por aqui mas a outra é mais forte mas é bom a gente andar vô menos um pouquinho é bom pessoal nós estamos de volta para casa do Robina e não houve atendimento médico hoje porque segundo informações o carro do médico quebrou na estrada e hoje não tem atendimento mas nós estamos levando um telefone aqui do Porto de Saúde outro dia que der certo vamos ligar antes antes confirmando se o médico está ou não aí quando a gente tiver certeza que o médico está no Porto de Saúde a gente traga o Robina novamente viu hoje serviu como passeio Robina o senhor talvez deu um passeio grande conhecendo povoados que eu não conhecia ainda mas eu conhecia o Sérgio quase todo né o senhor andava muito quando era mais novo mas hoje serviu como passeio e já estamos e volta para casa do Robina gente continue com a gente em breve estaremos aqui novamente com o Robina frente a frente com a equipe médica e amigos e amigas do canal foi uma viagem só que saiu como passeio mesmo porque não tinha médico no Porto de Saúde como eu falei anteriormente segundo informação dos atendentes disseram que o carro do médico quebrou né e não foi ainda desta vez a primeira consulta do Robina com oi acho que se oi já chegou agora vamos mandar para dentro agora só mesmo comer não não estou querendo não tem vontade de comer? não não eu vou dar o peixe no fordamento tem que ter mais que um coco sem coco tá mole o excesso ele comeu farinha já está cheio de aí Tchau.